Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Estamos vendo no mercado literário um grande crescimento não só de editoras, mas também de escritores que procuram por espaço para que você, leitor, possa conhecê-los melhor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelos aplicativos do Spotify e Anchor. Muito bem! No episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora Rafane Silva e o seu livro O Escolhido para Ser Usado. Rafane Silva mora no estado de São Paulo, trabalha como assistente administrativo, tem 28 anos e é casada. Já o seu livro chamado O Escolhido para Ser Usado. Thalia é uma mulher de 26 anos, batalhadora e forte. Decidida a deixar seu passado para trás, se muda e cria para si uma carreira de sucesso. Disposta a manter sua independência, quando deseja saciar suas necessidades, sai em busca do seu escolhido, que dificilmente a encontra outra vez. Ela nem imagina o quanto o Escolhido daquela noite afetará suas próximas escolhas. No entanto, seu passado aparecerá para atormentá-la. Será que Thalia irá fugir novamente? E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro O Escolhido para Ser Usado, da escritora Rafane Silva. Abre aspas. Levantei da cadeira e fico de frente para o filho do senhor Lafayette. Quando seu olhar encontra o meu, levo um segundo para lembrar de onde o conhecia e o meu mundo para de girar. Era ele, o meu escolhido de alguns meses atrás. Droga, 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 tenso. Respirando fundo, pegarreando algumas vezes para que minha voz não saísse rouca e com determinação, falo. Senhor Lafayette, sou Thalia Velmon. É um prazer conhecê-lo e seja bem-vindo. Fecha aspas. O livro está disponível na plataforma Watchpad e em outras plataformas digitais. Vale ressaltar que essa não é a única publicação da autora que tem outros livros publicados. Entre eles, O Escolhido para Minha Vida. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritura e o seu trabalho literário, o Instagram é Rafane Silva Autora e o Facebook Rafane Silva.Autora. Muito bem! Livro falado, escritora comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, seguem aqui os nossos colaboradores, para que vocês possam conhecê-los um pouco mais. Nosso primeiro colaborador é o Projeto Live Literária Batendo Papo com o Escritor, que acontece no meu Instagram, moniquemm18. Nosso segundo colaborador é o Estúdio Momed Books, o estúdio de produção de audiobook voltado para livros de poema e poesia. Para mais informações, acesse o Instagram, moniquemm18. Lembrando que meus dois livros, O Homem do Quarto Andar e Bandeira Branca, estão à venda pelo meu Instagram, em formato físico e digital. E não se esqueçam, sigam o podcast literário pelo Spotify e Ancor, e receba diariamente dicas de leitura nacional e conheça escritores do Brasil inteiro. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.